Atenção, a fita lá, e o Paixão do Iabaí, o Papão Júlio do Tumbo, o Bepelo V Campeonato Brasileiro, e também por uma vaga na elite do futebol nacional. Sem dúvida. Era um grupo muito coeso, né? Todos os setores ali eram muito organizados, com a administração do Givaneiro, e conseguimos escrever o nosso nome na história do clube. Acho que a vantagem do grupo é que não tinha muito estrelismo. Não tinha individualismo, era um grupo, era o contexto todo que estava fazendo a diferença. Por isso que conquistamos, tudo conquistamos. Atenção, a fita lá, e a fita lá, e a fita lá. Atenção, a fita lá, e a fita lá, e a fita lá. Realmente me emocionei bastante aqui em Belém, e hoje vendo esses companheiros que já está acontecendo, E depois de muito tempo sem encontrar, sem falar, hoje está tendo o privilégio de estar junto com eles aí, recebendo essa grande homenagem do parceiro. Então, é bom estar recebendo em vida, às vezes, né? Tenta a gente morrer e não ver as homenagens que o pessoal faz. Então, está sendo muito gratificante. A gente tem que agradecer a diretoria por esse esforço que está fazendo aí para reunir essa galera toda. Então, realmente, estão de parabéns. O que é bonito e o feio? Vai dar sério. O mais bonito sou eu, o Valentino. O Javião me enganava, as meninas, viviam o que ele é, disse não, mas... Só que é o seguinte, eu jogava nas tuas, quando eu via que estava ruim aqui na direita, né? Que o Valentino era fera, eu, bora, me joga lá para a esquerda, que lá eu dou conta, entendeu? Ele está enrolando vocês, olha. E eu ficava só na plateia. Tinha os Patinho, o Leandro, o Ferrando, o Gavião. Tinha aquela carta, assim, ó, eu vou jogar, porque meu amigo lá vai pegar, vai bater e depois é tudo nosso. Enquanto o Vandinho quer para o banheiro, eu e o Serra, a gente arrumava o baralho para... Está vendo, hein? Não sou eu que estou te dizendo, ele mesmo está confidenciando, está vendo? Mas era muito legal, cara, que era todo mundo unido, a gente se reunia num quarto, né? Sim, sim, todo mundo. E ali, depois do jogo, quando era depois do jogo, rolava uma cervejinha também, entendeu? Então foi um momento, como eu disse, cara, eu não tenho esses caras como meus amigos, colegas de profissão. Esses são meus ídolos. E hoje vendo um gramado desse aqui, naquela época eu não tinha o costume de errar muitos passos. Eu acho que eu erraria bem menos aí com um gramado tão maravilhoso como esse. Realmente o estádio da Cruzú está muito bonito. Só está tendo um carinho tão grande com esse estádio aqui que está realmente de parabéns. Os dois foram completos naquele time que a gente tinha, que era um time praticamente imbatível aqui. E que quando batia aqui na Cruzú, o time não tinha medo de jogar com o torcedor. Voltando no assunto, agora saiu de cena, mas o Gavião e o Maifego é o Zé. Viu? É o mais difícil, né? Mas aqui era tão bom, a gente gostava tanto de jogar aqui, que às vezes a gente gostava até quando o torcedor xingava, que aí dava mais força para tu correr atrás. Uma vez eu entrei no jogo, né? Uma vez eu entrei no jogo, o torcedor estava puto com o time, e o Givanildo me colocou. Aí o torcedor começou a chamar ele de burro, né? Aí quando eu fiz o gol, o Givanildo jogou uma mão de areia na cara do torcedor. Eu me lembro demais desse lance. Aí! 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 Então, isso é a história da Cruzú, né? Tem que ter essa energia, porque a energia é maravilhosa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.